O que é a primeira coisa? Cara, a primeira coisa é bons hábitos. É controlar a tua alimentação e é controlar o teu sono. Como que você faz isso? Porque, a priori, fica aquele clichê. É, dormir bem e comer bem. Mas você sabe o que é dormir bem e comer bem. 100% das pessoas que sentam na minha frente no consultório e falam Não, eu como saudável. Não, não come. O que é comer saudável? Essa é a pergunta principal. Até onde é comer saudável e até onde é comer pra performance? Eu te faço uma pergunta. Comer sorvete é comer saudável? Na minha teoria, não. Aí que tá. Isso é restrição cognitiva. Então, a gente volta pra uma coisa um pouco anterior pra gente poder estabelecer essa conversa sobre nutrição. Por quê? Porque quando você fala, ah, eu não sigo dieta. Eu faço durante a semana, mas no final de semana eu não faço. Você não pode pensar assim. Isso é restrição cognitiva. Você tem que pensar que isso é o saudável. Imagina o seguinte. Eu passo a semana inteira, analiso o meu caso. Porque é difícil você analisar o seu próprio. Porque você acha que você está fazendo o melhor possível. Então, você analisa o meu. Tá. A semana inteira, eu basicamente saio de casa. Seis da manhã, eu volto onze da noite. Eu vejo minhas filhas de final de semana. Isso é uma semana normal. Como aconteceu essa semana? Quarta-feira eu fui operar. Voltei uma e meia da manhã pra casa. Porque esse paciente se machucou no meio do dia. E ontem a gente foi assistir o show do Tiago Ventura e a Roberta. Porque a gente estava estourado. Tiago dá pra ir dar. A gente foi lá, foi assistir. Que também é sensacional. Voltamos uma da manhã pra casa. Eu vou ver minhas filhas hoje. Eu vou sair daqui. Eu vou gravar no Ironcast. Eu vou voltar às onze horas pra casa. Eu vou ver minhas filhas sábado e domingo. Você acha que é saudável a minha filha mais velha, que adora pizza, sentar comigo e falar. Papis, vamos pedir uma pizza aí você? Ou você acha não saudável? Você colocando essa situação, eu acho que é saudável. Porque é o momento que você vai estar com ela. Exatamente. É por isso que a gente não pode ter restrição cognitiva, Thales. E é por isso que você faz dieta. Mas tem gente que faz, não restrição alimentar. Faz restrição cognitiva. Acha que isso vai fazer mal. Tudo bem, se a gente for olhar no contexto de competição. Vamos competir fisiculturismo. Mas cara, de verdade. Quanto desses caras de clínica eles vão competir fisiculturismo? Então, a primeira coisa que a gente não pode ter é restrição cognitiva. Por quê? Você está num físico bom, você tem um desempenho bom e isso te serve. Você tem um físico para a tua vida. Sim. Imagina se você tiver que fazer uma vida para o teu físico. Aí você vai deixar família e trabalho para você ficar com 7% de BF, 7% de gordura corporal. Não vejo vantagem nisso. Essa conta aí eu não estou disposto a pagar, por exemplo. Mas eu conheço gente que está disposto a pagar. Porque para eles tem um determinado valor. Se eles conseguem fazer isso sem que isso ofenda a dinâmica familiar deles, sem que isso atrapalhe no trabalho. Porque não adianta nada. Aí você faz essa restrição, sei lá, de carboidrato, aí você fica um jumento no trabalho. Porra, você vai perder a liderança sim. Perfeito. Isso é verdade. Eu já tentei fazer a restrição de carbo. Cara, me atrapalhou demais. Eu falei, putz, esse preço não dá para mim não. Esse é um deles. Eu não conseguia me concentrar nas coisas que eu tinha que ler. Sim, eu atendo isso todo dia. Você quer ver uma classe profissional que se arrebenta em fazer restrição de carboidrato? Advogado. O cara tem aquele processo de 500 páginas para ler. Ele não consegue gravar o que ele leu uma página anterior. Então não dá. Ah, mas a dieta cetogênica... Só que o cara não entra, não acostuma a dieta cetogênica assim. Ah, virei cetogênica. O cérebro demora dias para fazer isso. Enquanto isso ele vai fazer o quê? Ele vai perder data de processo, ele não vai conseguir raciocinar, não vai conseguir escrever uma peça de um processo. Olha o risco. Ele não vai conseguir tomar decisão. Cara, nutrição errada leva um risco profissional gigante. É que você não percebe por quê. Porque você acha que você está cansado, você não dormiu, porque você está trabalhando muito. A gente sempre tem algum argumento. Então, primeira coisa, tira a restrição cognitiva. Vamos entender como é que funciona a vida. Vamos embaralhar isso daqui e tirar o que é o seu preconceito. Ah, eu quero chegar num físico de competição. Eu fiz uma brincadeira dessa ano passado, por exemplo. Como que eu ajustei isso daí? Tem alguns serviços que eu sou mais cliente. Minha filha queria eu pedir uma pizza. Beleza. Fulano, você faz uma pizza assim, 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 assim. Entendi. E encaixou. Você ajustava o negócio ali. Entendeu? Eu pedia, por exemplo, uma pizza de atum. Ela sentada comendo um pedaço dela de pizza daquilo que ela gosta, que é frango catupiry, que é o preferido da Duda. E eu comendo uma pizza de atum do meu lado. Tranquilo. Tinha lá dois pedaços de pizza, dava mais ou menos 350 gramas. Ah, não é o carboidrato perfeito? Não é a proteína perfeita? Cara, mas tudo bem. Tá dentro dos meus macros, legal. Tô comendo pizza com a minha filha. Animal. Clarinha quer comer um hambúrguer. Aí tem alguns amigos meus que têm hamburgueria, né? Ligava pra um... Cara, você consegue mandar um hambúrguer assim, assim, assim? Manda pra minha filha assim, assim, assim também. Aí eu sentava com a Clarinha. E aí, o que você achou? E os caras pegavam e mandavam, até com uma etiqueta, assim, especial muse. Ela ficava toda feliz, assim, que ela sentia super importante. E aí, meu, a gente sentava e comia. Dava certo, deu certo. Cheguei no físico, tudo bem. Com o tempo. A gente teve um prazo de quatro meses pra fazer. Então a coisa foi, suave. Então dá pra chegar. Mas a questão é... Você tem uma meta. Você tem que ter logística pra isso. E você tem que ter tranquilidade mental pra fazer isso. Você não pode ser abusivo com você. A logística, Thales, ela tem que ser apreendida. Ninguém vai sair do padrão estrogonofe com batata frita e hambúrguer pra comer frango com batata doce no dia seguinte. Eu nem como frango com batata doce, cara. Eu não faço isso. Eu como arroz, feijão, arroz à grega, legumes salteados. É o que eu como. Eu faço dieta assim. Só que pesadinho nas quantidades. Botando tomates ali. Então existem etapas pra você fazer. Primeira etapa, tirar a restrição cognitiva. Segunda etapa, organizar o horário. Primeira coisa que um nutricionista ou um nutrólogo faz na vida de uma pessoa que chega com uma demanda. Eu quero ter um físico invejável. Eu quero ter um físico próximo do perfeito. Organizar a vida da pessoa. E quando você organiza horário de alimentação, você organiza também nível de estresse. Por quê? O que é a pior coisa pro teu físico? Falta de energia. E se você criar gaps de energia, você começa a fazer com que o teu físico, ele tenha o que é uma resposta estressora à falta de energia. Ele faz a contra-resposta. Mas eu tenho gap de energia mesmo? Porque o que eu tenho de body fat ali, em tese, daria pra eu sobreviver pra uma semana, pra mais, né? Mas isso não é uma coisa que você acesse imediatamente. Isso não é uma chavinha que vira, Thales. Tá. Até porque você só queima gordura excessiva se você tem um influxo de energia fluente. Pensa. Eu começo a trabalhar pra você e você fala, Paulo, eu vou te pagar 400 mil reais. Aí a gente começa a trabalhar junto. E hoje, você me paga 400 mil reais. Aí você fala assim pra mim, olha, só eu não te falei uma coisa, eu não tenho data pra te pagar os outros 400 mil. Vai ser alguma coisa nesse próximo ano aí, mas pode ser janeiro de 2023, pode ser dezembro. Você acha que eu vou gastar os 400 mil reais? Vai segurar o máximo possível. É assim que o seu corpo reage quando você dá energia pra ele. É isso aí. Obrigado.